Peguei um grande com a pindoca. Eita robalão! Na pindoquinha, pai! Essa é a gente já foi preparada aqui, com os camaradas que fizemos a pindoquinha, um chute de velho aqui, um montinho escabou aqui, aqui é onde mais bate camudinho, é uma pelita fazendo minha linha, aí pra poder pescar, aí eu vou pescar aqui com o camarãozinho, verde, ó, verde aqui. Vai querer começar com qual uísque? Esse. Com esse? Com camarão, é? É, poder tomar. Tá bom, hein? Você vai começar com qual, hein, papai? Rapaz, eu acho que eu vou começar com camarão também, igual tu. Com camarão verde? Não, eu vou botar outra cor só pra não ficar igual o seu, pra gente ver qual é a cor que tá batendo de início, né? É. Você quer caldinho? Não. 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 A sua tá montada aqui. A minha já tá montada, velho. Deixa eu ver se é a sua. É. Pera aí, mas espera, viu? Deixa eu regular o molinete aqui. O freio. Tome. Não, mas espere por mim. Se liga que tem linha amarrada ali, viu? Deixa eu botar a minha agora. Deixa só a freio lá. Ó, que segurente. Eu digo, espere por mim. Ele disse, não, deixa só ver ali, ó. Esqueci o full cargo, galera. A gente teve que passar numa loja de bijuteria ali no centro da cidade, no caminho vindo pra cá. E eu acabei comprando esse nalho 40 aqui, ó. Acho que pelo menos vai dar pra brincar hoje aí pra matar a secura. Esse aqui é o conjuntinho que eu falei pra vocês, que eu tenho montado, ó. O Jeremias está com a Speed Fish e eu estou com a Speed Primer. Brincadeirazinha aqui no Pontal da Barra, galera. Maceió Alagoas. Ultralight, né? Bem ultralight mesmo. Varinha 2 a 6 libras. Muito leve. Essa vara aqui eu peço com uma semana, sem parar com ela. Sentiu alguma coisa? Não. A maré ainda está suja, nego. A maré está enchendo ainda. Essa maré vai estar boa só umas 4 da tarde. É melhor a gente comer primeiro pra depois vir pra cá. Olha só, galera. Vou revelar um segredo pra vocês aqui. Deixa eu prender essa isquinha aqui. Aqui tem um alçapão. E aqui, deixa eu ver se é aqui. Eu não lembro de onde era. Será que é aqui? É aqui mesmo. Ó. Um alçapão, galera, ó. E aqui, ó. A gente prende ele aqui. Ó. Ainda não está na hora, galera. A maré começou a encher agora. O que acontece? A gente tem que esperar essa maré encher. Pra começar a vazar. Quando ela começar a vazar, aí, melhora a ação do peixe aqui. O Jeremias está ali embaixo, ó. Enquanto isso, eu vou me sentar aqui com a patroa. Porque ainda não está na hora do peixe. Então, a gente vai desfrutar um pouquinho aqui, ó. Do que há de melhor da nossa terra aqui, ó. O caldinho de camarão. Hummm. Muito bom. Olha como é aqui, galera, as estruturas, hein. Os robalinhos, os sovelos, eles vêm pra cá, pra baixo do pi. E aí, é onde a gente pesca eles aqui, ó. Agora, me fala uma coisa, cara. Você gostou da sua varinha profissional? Eu amei. Foi o melhor presente que um pescador podia receber. Esse curento aí. Eu tô falando pra ele que ainda não tá na hora. Pode ser que entre alguma coisa, mas... Tá na hora não ainda, cara. Mas ele quer, porque quer. Tá insistindo aí. Papai, eu senti alguma coisa. Ó, se for mandinho, não tire não, viu. Papai, eu senti alguma coisa. A gente joga aqui, ó. Devagar, rapaz, ó. Ó. Um toquinho com o pai da, ó. Descarrega ela até chegar no fundo. Desaprendeu, foi, cara. Muito tempo sem pescar, né. Ó, aqui assim, ó. Essa aqui, ó. Descarrega. Chegou no fundo, ó. Justo aqui, ó. Só levantando do fundo, ó. Primeiro peixe aqui, ó. Mas não é um camurinho, ó. Olha só, galera. O peixinho que estreou o meu conjunto, cara. O conjunto de ultralight, ó. Primeiro peixinho, mandinho, cara. A mandinha é fogo, cara. A mandinha é covardia. Pegou, pegou, mano. Pegou, mano. Pegou, mano. Pegou, mano. Peraí, devagar, o mandinho, peraí. Mamãe, pega o mandinho. Peraí, deixa eu recolher a minha boca. Estranhou com o mandinho também, ó. Mamãe, vem ver o mandinho, ó. Eu vou tirar aqui, né. Vamos comer alguma coisa, gente? Eu vou ficar aqui e vou comer. Não tá batendo robalo, não, ainda, cara. Olha o outro, mano, aí, ó. Terceiro. Ixi, o que é que será? Olha o outro mandinho, cara, né. Olha só, galera. Vou arremessar ali, ó. Beirando o pier, né. Pra ver se tem algum robalinho ali na estrutura ali, ó. Caiu bem lá de lado. Foi? Eu vou trabalhar aqui de lado, ó. Passando na frente das pilastras. Não tá na hora, velho. Tá na hora do peixe. Essa amarela tem que botar todinho pra dentro, pra começar a vazar. Ó, o securento quer pescar agora. Ó, peguei, ó. Peguei, galera, ó. Peguei, ó. Outro mandinho. Ó. Mandinho não vale, galera. Como é, amarela? É 4x1, é 3x1, que eu não lembro. Papai, mandinho não vale. Ó, tá, gente. Mandinho não vale, gente. Mandinho é... Mandinho é café com leite, né, gente? E aqui tá a patroa, galera, ó. A gente vem pescar e ela fica aqui na vida de rico, ó. Repara. É só pedindo as coisas. Fritas, caldinho... Pediu mais o quê? Suquinho de laranja? Tá vindo mais o quê? Tá vindo mais o quê aí? O filé com fritas, fujê, né? Repara. Mas o principal tá aqui, galera, ó. Esse é o ouro, viu? Kitzinho de microgigas, temporada de pesca. Aqui é top, é que eu garanto. E falando das iscas, galera, aqui, ó. Eu tenho pevinha, 6 gramas. Martelinho eu tenho de 6, 8 e 10. Os camarões eu vou ter de 4 cm, de 5 e 7 gramas. E os pindoquinhos são de 12 gramas. Dois conjuntinhos iguais. Um é meu e o outro é do meu filho. Por enquanto a gente tá pescando com os camarões de 4 cm. Mas quando a maré melhorar, a gente vai alternar entre as iscas aqui, ó. Esse kitzinho aqui, galera, eu garanto aqui resultado pra vocês, viu? Se for pescar onde tem robalo, nossa, essa pidoquinha aqui, ó. No mangue, é loucura, velho. Tem um cardume de mandinha aí, Gê. Tá pegando eles por todo canto, ó. Ah não, mas esse se atacou, ó. Na boca, tá vendo? Bapá, qual é a cor do seu camarãozinho? Péro? Você quer botar um péro lá, hein? Você vai botar já já lá, viu? Agora nem mandinha não, Gê, ó. Peguei nem mandinha não, a vermelha. Ó a vermelha, cara, ó. Olha lá, ó. Eita! E aí, galera, ó. Olha como ela tá com o camarãozinho, ó, de quatro centímetros, ó. Com o pérola. E agora ele quer um pérola, ó. Que pegada, hein? Olha como ela pegou aqui, ó. Camarãozinho, tá vendo, ó? Olha lá. Tô pegando muito peixe com esse pérola aqui. E ele quer um pérola, aí só veio um pérola. Então o que acontece? Eu vou botar pra ele. E eu vou escolher outra cor aqui de camarão pra mim, galera, ó. Então... Vou trabalhar no micro, é porque eu tô sem Snap pra botar microjig, cara. Pegou já? Olha. O pérola, devagar, ó, no mandinho, devagar. Ó, botou o pérola, galera. Deu nem tempo aí, o primeiro arremesso, ó. É, pegou o camarão, o camarão do pai, né, da sorte, hein? Sim. Hã? Hã? Eu soltei aqui, aqui, assim, ó. E fui dando um toquinho aqui, ó, levantando o camarão do fundo aqui, assim, ó. Ó, bateu e soltou. Ixi, perdei um. Tá no meu cantinho da sorte, né? Peguei, peguei, mano. Ó, essa é grande. Puxou pra pilacha. Caramba, velho. Tá folgado aqui. Caramba, gente. Olha por aqui, o mandinzão, ó. Ultralight. E aí, gente? Essa sua é ultralight, cara, também. É que você pegou, meu cantinho, secreto, viu? Não, senhor. Você pediu camarão branco, eu botei. Aí, agora bateu no laranja. Aí, tem nada a ver? Espera aí. Que foi? Vai atropelar. Vai atropelar, é? E você não tá com branco agora, hein? Vai pegar outro. Eita, parece que o laranja vai dar bom hoje, hein? Abateu de novo, velho. Eita, gente, tá aqui puxada, mano. Mandin de novo. O mesmo mandin. Será que foi o mesmo? Foi o mesmo. Foi nada, velho. Tem como ser o mesmo, não. Eita, que pisa, hein, nego. Tá levando... Ele vai dizer o quê? Mandin não vale. Mandin não vale. Mandin não vale. Ele fala. Tá levando uma pisa, ele fala. Mandin não vale. Mandin não vale. Olha pra ali. Eu não quero um rabo do meu camarão. Mandin não vale. Eita, baiacu. Olha, gente, aqui. Isso aqui é a armação de baiacu, ó. O baiacu fez com o camarão no gelo. Ele pediu tanto o branco. O pérola. Olha o outro aí, branco. É, não. Isso é globo. Quer esse? Quero. Esse baiacu safado. Sim, mano. Sim, mano. Você não pode ligar pra isso, não. Você tem que se ligar na lambuja que você tá levando hoje, hein. Toma, toma, toma. Mandin não vale. Só tá 1 a 0. Mandin não vale uma alva. Já peguei quanto? Uns 10, eu acho, hein. Tá no vídeo aí. Mas a vermelha valeu. Então tá 1 a 0, né? Chegou a hora feliz aí, galera. A hora feliz aí, ó. É o prato que ele escolheu. O prato que ele gosta. Filé com fritas. Filézinho com fritas, galera, ó. Hum. Na beira da lagoa. Repara só, galera. Onde a gente tá aqui. É. Pescando, comendo, com a família. Eu aconselho a todo mundo aqui, ó. Aqui no Pontal da Barra. O Jeremias pegou um robalhinho ali, ó. Ele tava comendo, velho. Ó. Ele teve que correr pra vir pegar aqui, ó. Pera aí. Olha aí, galera. Camarãozinho Glow. Foi ali, ó. Foi ali. É, ó. Começou a hora deles, ó. Camarãozinho Glow, galera. Temporada de pesca. Tá 1 a 1 agora. 1 a 1, rapá. E vai tá 3 a 3. Vamos botar ele aqui pra contar, né? E depois a gente faz a soltura dele, né, Gê? Soltura não, né? É isso. Soltura sim. Tá pequenininho. Ah, bem ali sim. Mas a vermelha... Tem que preservar, cara. Tava comendo lá, velho. Que susto. Peguei, peguei. Camurinha pra ir. Pegou uma vermelha, velho. Aí, 2 a 1. Caramba, eu voltei pra comer. Eu vou comer mais não. Tá vendo? Deu a hora dele, Gê, ó. Camarão Glow. Tá ali, papá. No meio daquela estaca ali. Eita. Não, agora eu tô perdendo. Agora eu tenho que voltar aqui, porque ele... Ele inventou uma regra aí que bagre, que mandinho não vale. Eu peguei uns 10 mandinho aqui mesmo, ele disse que mandinho não vale. Só vale vermelha, camurinho, baiacu é menos um, né? Bacu não. Bacu também não vale. Todo peixe, não assim, todo peixe assim, venenoso, assim, peixe assim, pequeno, bagre. Não conto. Pronto, galera. Agora eu já tô perdendo, né? 2 a 1. Parei pra comer. O securento comeu rapidinho ali e veio logo pescar. Pronto. Passou na minha frente. E agora quem tá perdendo sou eu. Tenho que correr atrás do prejuízo aí. Trocou de camarãozinho, tá com camarão Glow, ó. E eu tô com laranja. Eu tava apanhando desde 1 a 0, agora é ele que tá apanhando. 2 a 1 tá agora, me lasquei. É, eu vou passar de você pra ver você chorando, viu? Repara, galera, olha a olhada que ele vai dar. Peguei, peguei. Esse é bichão, esse é bichão. Eita, roubá-lo. Traslei. Ó, galera, o segundo camarãozinho aqui, ó. Tá com ele ainda? Não, aqui já era. Aqui tem que tirar e botar outro. Tá bom, bota o chá dourado aí. Olha. Toma. Pescador fubuia. Fubuia? Quem é que tá apanhando, hein? Fala aí. Você pegou o meu cantinho secreto aí. Vai, rapaz. Os peixes vão encostar agora. A camarão vai parar daqui a pouco. Jeremias vai soltar o robalinho, né? Galera, olha o robalinho. Vai, solta aí, vai. Que bonito. Olha a soltura, galera. Vai. Foi pra vida, viu? Tchau. Foi pra vida. E pontuou, né? Vamos ver se eu boto uma pindoquinha aqui. Não sei se eu boto a tradicional. Ou se eu boto uma pindoquinha. Essa corzinha aqui branca com limão também é top. Olha só como é que eu vou armar ela aqui, ó. Põe o suporte aqui, ó. Trava aqui desse lado. Põe aqui, ó. E faz o nó único. A linha tá dando enroladinha, galera. Porque eu tô sem distorcedor. Epa! Opa! Na pindoca. Vamos segundo arremesso. O que foi? O que foi? Ê! 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 Mandinho, Gê! Mandinho. Que legal! Tá poxa, que alegria. Vai segundo arremesso. Aí a pindoquinha vai e cata o quê? O mandinho. Ó, e aqui na ponta tá enrolando. Porque tá sendo distorcedor. Peguei um grande, viu? Uma pindoca, viu? Eita, roubalão! Na pindotinha, rapaz Microjig, e agora? Dá pro jeito? Não, dois a dois, dois a dois Tira foto nada Eu tenho que tirar foto com os peixes dele Tá aí, ó, empatei Pega Eu vou soltar Eu vou soltar você, rapaz Eu vou soltar você, cara Olha aí, ó, gente Deixa eu mostrar a isquinha aqui, ó Ó, gente, ó Beleza? Camarãozinho não tava batendo, ó Mudei a estratégia, botei o microjig Microjig não falha, velho Foi aí mesmo, nego, deixa descer por baixo do pie Vou soltar ele do outro lado aqui Pra não estragar o pesqueiro ali, beleza? Ó Vai pra vida Vai-se embora Vamos ver se bate outro aqui, ó Aqui, ó O jig desce pra baixo do pie E a gente fica só batendo ele aqui, ó Embaixo do pie E o robalo que tiver embaixo do pie Geralmente ele entra aí no jig, né? Não, aqui já tirei Olha ele aí Vou roubá-lo Três a dois, viu? Eu não tenho nada Três a dois, bora Vou botar no índio, vou passar por enquanto Virei, virei Virei Três a dois pra mim agora Vai Lembrando que esse quem pegou foi eu, viu? Tchau, meu amigo Agora eu tô de pé vinha O Jeremias também tá de pé vinha, ó Pé vinha tricolor E o meu é limão com cabeça laranja Olha pra ir na ultralight, velho Olha Olha Eita Eita, que peixe é Xarelzinho, gente, ó Olha Olha Mas eu peguei lá do lado que você tava Peguei lá daquele lado que você tava, velho Vai Pé vinha, viu? Tá batendo em tudo aí O microjig e tudinho A gente tá testando hoje Ultralight Ultralight, olha Ah, no pé vinha, olha Olha Vai embora Vai embora Olha isso que a galera, olha A isso que é essa aqui, ó Pé vinha, viu? Perdoa não, viu? Seis gramas Vem, vem, vem Vou É que esse tá pequenininho demais, ó Olha Olha aqui, galera Aqui, mais uma No pé vinha, verdinho Filma Filma você soltando Ali, ali Garota Vem na vida mesmo Xarelzinho, vai Vai É não, o cara picou Mostra aqui, chega Olha o cara picou no martelinho Olha aí, galera Olha a isca, galera Martelinho Hoje foi um passeio pelas iscas tudinho, não foi? Toda a isca pegou peixe, não foi? Os microjig Que peixe é, hein? É camurinho, ó É? É nada, o cara picou aí, ó Outro, tá vendo aí que pega? Ó, escrivãozão grande, hein? Ó, galera, aí, ó Isca pé vinha Olha aqui, ó, na boca Foi só tudo, ó É nada, tá vendo, ó Numa boat É nada, sabe? É nada É nada É nada É nada Sim page É nada Isso овover Obrigado.